Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma incrível revelação pra vocês. Mas antes, já arrebenta o botão do like pra ajudar o trabalho que a gente faz aqui. É muito importante a sua contribuição e só você pode ser o responsável pelo grande acesso ou pequeno acesso nos vídeos do canal. Então dá essa força, muito obrigado! Se ainda não for um inscrito aqui do canal, seja muito bem-vindo, conheça os vídeos, dá uma olhada, espia o canal, participe das lives também. Gostando, fica o convite, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada. Pessoal, agora que o embargo caiu, eu posso finalmente conversar e comentar com vocês sobre este projeto. Há alguns meses atrás, a Ubisoft nos deu a oportunidade de desenvolvermos novas armas pra Assassin's Creed Valhalla. E quando eu digo nós, pessoal, eu me refiro a todos os membros da Mentors Guild, na qual eu também faço parte há algum tempo, graças a convite da Ubisoft. Foram feitas diversos layouts, todo mundo envolvido trabalhou bastante e duas delas, né, dois layouts foram escolhidos. Eu gostaria de hoje apresentar pra vocês em primeira mão as duas espadas que estarão presentes em Assassin's Creed Valhalla. Esta é a Garra de Vauravn, eu acho que é assim que fala, Vauravn. Ela é uma espada viking, onde temos aí em destaque, né, o símbolo icônico do jogo. Ela é muito linda, muito linda e logo vai estar disponível pra todo mundo. Agora, conheçam a Lâmina Astral. Galera, essa vai ser, né, uma nova espada ISO. Olha que bacana, né? Um novo artefato ISO criado pela comunidade, mano, que também vai estar chegando ao jogo, tá, pessoal? Ainda não temos acesso aos atributos e detalhes de cada uma delas, tá? A única coisa que a gente sabe, inicialmente, é que vão ser espadas curtas, tá? Mais conhecidas aí na comunidade como espadas de uma só mão, né? Isso aí pegou e vai ser sempre assim, não tem jeito. Outro detalhe é que, inicialmente, essas duas espadas serão distribuídas apenas para os mentores, tá? Mas logo, né, ao longo do ano, aí, todo mundo vai receber. Então, fiquem tranquilos, tá? Que, com certeza, você vai ter acesso à Garra de Valrovin e à Lâmina Astral gratuitamente dentro de Assassin's Creed Valhalla. Ambas estão incrivelmente lindas e, assim que eu tiver acesso a elas, eu também vou fazer vídeos exclusivos mostrando todos os detalhes, né, pra que vocês possam conhecer os atributos, vê-las, né, no jogo mesmo ali. A gente vai passar pra lá e pra cá no modo foto, em detalhes dentro dela. Enfim, conteúdo não vai faltar, né? Eu tô muito feliz em poder compartilhar com vocês essa informação e parabenizar, mais uma vez, todos os membros da Mentors Guild ao redor do mundo que fizeram um trabalho incrível junto à Ubisoft. É muito legal ver a empresa abrindo as portas pra comunidade e que isso seja apenas o início, né, de uma parceria gigante. Aliás, com a comunidade do mundo inteiro envolvida, né, através dos seus devidos representantes na Mentors Guild, a franquia só tende a crescer. Essa galera sabe o que é a essência da franquia, que caminho poderia agradar, né, todos os fãs, entre tantas outras coisas. Então, eu fico muito feliz por essa abertura e espero que a empresa dê mais oportunidades como essas, né, não só pra armas, mas também, quem sabe, aí até mesmo enredo algum dia, não sei, né, não sei. Enfim, eu tô muito feliz, repito aqui, desculpa tá sendo redundante, mas realmente eu tô contente, tá? E, pessoal, o que eu puder fazer pra contribuir com a comunidade brasileira lá dentro, vocês podem ter certeza que, na medida do possível, né, do que for acessível ou não, eu vou tá fazendo, pessoal. Então, é isso que eu queria contar pra vocês, mano, que logo nós teremos novas armas em Assassin's Creed, inclusive uma delas é um novo artefato ISO. Que legal, mano, criado pela comunidade. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Comentem no vídeo o que vocês acharam, porque é muito importante, tá bom? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios. Os links, todos na descrição, fica o convite. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus,